Depois da recente extinção do Ministério do Trabalho, os olhares se voltaram à justiça do trabalho. Com a reforma trabalhista, o número de ações ajuizadas despencou. Mas segundo esse professor de direito da Universidade Federal Fluminense, foi a alteração no acesso à gratuidade a responsável por essa queda. O problema que nós temos a partir da reforma trabalhista é o problema do acesso à justiça. Muitas pessoas não estão mais procurando a justiça do trabalho com medo em condenação sobre honorários de sucumbência. Esse é um aspecto que precisa ser melhor pensado, essas exigências de pagamento de honorários quando a parte é vencida, porque isso é um obstáculo que se criou, um obstáculo artificial que se criou para acesso à justiça do trabalho. Diante das apresentações, os palestrantes puderam fomentar a discussão de como a legislação trabalhista brasileira pode avançar. A juíza aposentada Antônia Mara Luguércio, especialista no exemplo chinês, acredita que o modelo tripartite utilizado lá poderia ser uma saída para dar celeridade à resolução de conflitos aqui. Nós perdemos uma oportunidade da resolução tripartite, como tem a OIT, e lá eles usam muito, na China, essa história do poder tripartite, que ainda tem uma alternativa administrativa, que montam um funcionário do Estado, o representante dos empregadores, o representante dos empregados, e o trabalhador pode ir a este, digamos assim, tribunal administrativo, e tem que aplicar a lei e tem que resolver também. Ainda tem mais, mas sempre com instância tripartite. Isso me parece fundamental. Mas, para quem conhece a realidade do direito em outros lugares, afirma que o Brasil tem uma legislação trabalhista mais avançada até do que países de primeiro mundo, como é o caso do Japão. Tanto o Brasil quanto o Japão são fundadores da Organização Internacional do Trabalho em 1919. Só que o Brasil evoluiu muito mais, né? O Brasil é signatário de mais de 180 convenções da OIT, signatário e tendo ratificado as convenções, né? O Japão ratificou apenas um quarto. Só que o Japão alega que, ainda que não tenha ratificado as convenções, ele conseguiu incorporar no seu direito, né? O espírito das convenções da OIT. Eu não vejo muito dessa forma. Outras pessoas já me perguntaram ontem, né? O que o direito japonês pode contribuir para o direito brasileiro? Olha, em termos de contribuição para a melhoria da legislação, etc., acho que o Brasil está mais na frente do que o Japão. O que talvez o japonês tenha algo para ensinar para os brasileiros é o espírito do japonês de dedicação ao trabalho. É isso mesmo? Obrigado.